Então o sistema off-grid agora está ameaçado por uma normatização da ANEL? Olha aí, foi publicado aqui pelo Portal Solar, que é o pioneiro do setor, tem muita credibilidade no setor, postou esse artigo aqui, olha aí, lê comigo. Aqui no artigo está perguntando qual escolher energia solar on-grid ou off-grid. Aí no texto aqui está dizendo aí, olha, a legislação brasileira não permite que o consumidor de energia se desconecte da rede elétrica e faça uso de um sistema off-grid. Está bem claro aí. Esse tipo de equipamento é aplicado em regiões isoladas, como áreas rurais e comunidades não atendidas pelo sistema elétrico. Então, vou deixar o link aí na descrição para daqui a pouco você ler toda a matéria. E ali o Portal Solar, que desde 2004 o Portal Solar já publicava artigos, muito antes da norma 482 de 2012, que regulou, que trouxe, inseriu isso no Brasil, no mercado brasileiro. Eles já publicavam, então eles têm muito conceito nas suas informações. A gente usa, todo mundo que usa, que trabalha aí com divulgação de energia solar, usa o Portal Solar aí como uma referência. E ali ele diz isso. Só que no artigo aí, eles não vêm falando aonde que está dizendo isso, que não pode se desconectar da rede elétrica para usar um off-grid. Então, fiz aqui mais algumas pesquisas e descobri o seguinte. Eu descobri que existe uma outra normativa de 2010, antes de 2012, que é a normativa da ANEL 414. Anota aí para depois você pesquisar. E nessa norma lá está dizendo que em algumas situações não se pode se desconectar da rede elétrica. Por exemplo, em regiões urbanas, todo cidadão é obrigado a estar conectado na rede elétrica. Eu simplesmente não posso aqui mandar arrancar o relógio e ficar aqui a luz de vela, ou a luz de lampião, ou a off-grid, porque eu tenho por obrigação de cidadão de estar conectado e ser definitivamente cativo da rede elétrica. E aí, o que eu lendo sobre essa norma 414, o que lá explica para fundar, para ter fundamento de proibir as pessoas de se desconectar, é que nós temos que contribuir para a preservação do sistema para manutenção. Mesmo que você use luz de vela, que você não use a rede elétrica, você tem que, no mínimo, contribuir com uma taxa para custear manutenção. Então, esse é o argumento para essa tal proibição. Mas, no entanto, você que tem o seu sistema off-grid aí na sua casa instalado, você fique tranquilo, tá? Porque a proibição não é em ter sistema off-grid, a proibição não é em usar a luz de lampião ou luz de vela, o problema é em não se desconectar. Não sei se, na prática, alguém que conseguiu se desconectar, houve algum dano. Acredito que não, tá? Acredito que alguma pessoa aí que tem off-grid, que se desconectou, simplesmente não parou de usar. Mas a gente não tem que se preocupar tanto, porque a gente, de fato, quem está dentro de uma região urbana, ele vai instalar o off-grid, mas ele ainda vai continuar com o fornecimento da companhia elétrica. Ninguém pensa. Seria maravilhoso a gente poder ter um sistema tão eficiente que a gente não precisasse da companhia elétrica para mais nada, mas a gente sabe das limitações, não só do off-grid, das limitações da energia solar, em geral. Então, a gente sempre vai ter que estar ali com o fornecimento. A nossa ideia do off-grid é justamente a gente reduzir o máximo a necessidade de comprar, evitar de comprar energia da companhia elétrica e usar o nosso sistema off-grid. Eu estou trazendo essa notícia aqui porque esse artigo é recente, do Portal Solar, e eu participo de um grupo do WhatsApp só para sistemas híbridos, e lá se lançou esse debate, foi um super debate dos participantes, porque começou-se, né, acredita-se que um dia o governo, os políticos, os lobistas vão fazer de tudo também para frear o off-grid. Sinceramente, eu não acredito, mas diga para mim aí nos comentários qual a sua opinião em relação a isso. Você acha que o off-grid está na mira desses lobistas, desses políticos, ou você acha que o off-grid é irrisório, não ameaça, e eles não vão implicar aí no futuro próximo? Comenta aí para mim. E você que quer entrar para o setor de energia solar, pegar essa crescente aí dos próximos 10, 15 anos, na descrição também coloquei o link para você conhecer o curso Empreendedor Solar, que vai aí te capacitar e te ensinar a atuar nesse mercado de maneira sólida. Valeu, um forte abraço, tchau, tchau.